Joana, conduz mais devagar. Estamos de férias, não há pressa para chegar a lado nenhum. Dizes tu, querido? Não queres chegar a tomar antes de anoitecer? Assim, aproveitamos a luz do final da tarde e ainda tiramos umas lindas fotos no castelo dos Templários. Se querias tanto chegar cedo hoje, não devias ter acordado ao meio-dia. Em todo o caso, nós temos o dia todo de amanhã para tirarmos as fotos que quisermos. Tu sabes que eu só acordei a essa hora porque o meu amigo Diogo prometeu-nos fazer um preço especial no aluguer do carro e o turno dele só começava às duas da tarde. Oh, como se não pudesse ser qualquer outra pessoa a atender-nos. Mas o Diogo fez-nos um jeitinho, por que não aproveitar? Por onde queres que eu comece? Entre moralidade, igualdade entre clientes, evitar que o Diogo perca o emprego... Oh, que dramático, Cláudio. Olha, ao menos tivemos condições de aluguer muito boas. A franquia, por exemplo, foi mais baixa do que o normal para alguém com uma carta de condução tão recente como a minha. A tua carta é recente, mas tu conduzes há vários anos. É uma das vantagens de crescer no interior. Muito espaço e liberdade para praticar. E tiraste a carta da categoria B, mas tu até conduziste caminhões, não foi? Eu conduzi tudo, filho. Tratores, caminhões, motas, é como dizes, muita liberdade para praticar. E poucos polícias para te controlar. Por isso é que tu conduzes como se não existisse limite de velocidade. Meu caro, eu bem sei que o limite na autostrada são 120 km por hora, mas não há trânsito nenhum. Relaxa. Os limites são para ser interpretados consoante as circunstâncias. Também existe a velocidade mínima de 50 km por hora, mas ninguém normal conduz tão devagar, certo? Ah, enfim. Olha, o que querias dizer com franquia? O depósito de segurança. O valor que pagas quando fazes o aluguer do carro e que te devolvem, se ele voltar inteiro. Além disso, o Diogo incluiu o serviço de portagens automáticas no nosso aluguer gratuitamente. Podemos passar pela Via Verde sem parar. É ótimo. As portagens são muito caras, mesmo para os veículos ligeiros de classe 1. Imagina se fosse um veículo pesado, a pagar os valores da classe 3 ou 4. Tivemos mesmo muita sorte. Bem, se não tivéssemos a Via Verde, iríamos pela Estrada Nacional, que não tem portagens. Mas assim, não há problema em irmos pela autostrada. Eu até prefiro estes sinais de trânsito com fundo azul. Bonitinhos. Ai, de qualquer forma, o que pouparmos nas portagens, vamos gastar a atestar o depósito quando devolvermos o carro. Vamos fazer muitos quilómetros. Sim, mas este é um carro a gás óleo. Não consome muito combustível. Se fosse a gasolina, seria pior. Quando chegarmos à Covilhã, daqui a dois dias, podemos comparar os níveis de combustível no depósito. É, estou ansioso por chegarmos à Covilhã e subirmos a Serra da Estrela. Ali sim, vou ver neve a sério. Bem, mas por este andar, até chegarmos à Covilhã, ainda nos transformamos em tartarugas, como este condutor à nossa frente. Jesus, que lento! Ele não é uma tartaruga. Ele está a conduzir dentro dos limites de velocidade. Então, devias estar à direita. Se eu estou na via da esquerda, é para ir-se sempre para abrir. Pronto, pronto. Ele já mudou de via. Estavas tão colada a ele que ainda podias causar um acidente. Eu? Eu sou inocente. Ele é que causaria um acidente se travasse de repente. Mas pronto, já o ultrapassei. Mesmo que ele travasse, nós é que seríamos considerados culpados, amor. Conduz com segurança, por favor. Não causes um desgosto aos meus pais. Está bem, está bem. Eu abrando daqui a mais uns quilómetros, quando sairmos da autostrada. Oh, eu desisto. Tu estás pelo menos a olhar com atenção para o GPS. Mas tu queres os meus olhos na estrada ou no GPS? Tu sabes o que eu quero dizer. Ele não dá indicações há muito tempo. Será que perdeu o sinal? Não, querido. Ainda estamos longe da nossa saída. É por isso. O GPS ainda não falhou a dar direções hoje. Mesmo naquela zona complicada, em volta do stand de automóveis. Cheia de cruzamentos, cotundas, semáforos e passadeiras. E tu, sempre a acelerar. Mesmo quando os semáforos estavam amarelos. Amarelo é para abrandar. Não te lembras? O amarelo é uma sugestão, querido. O vermelho é uma ordem. Não é isso que o código da estrada diz. Há muita coisa na teoria que depois, na prática, temos de adaptar. O que interessa é que o GPS é muito confiável. Ah, mas o GPS não nos disse nada na passagem de nível. Podíamos ter morrido. Podíamos ter virado papa de bebê. Ai, que nojo, Cláudio. Aquela passagem de nível foi desativada há dois anos. Eu disse-te, está tudo bem. Uhum, está sempre tudo bem. Até haver um desastre. Bem, amor, quem está no lugar do morto és tu. Oh, Joana! Brincadeirinha, amor. Vá, desfruta do passeio. Eu amo-te. Mas se continuas a choramingar, atiro-te do carro. E este carro é lindo e confortável. Tu não queres perder o teu lugar nele. E potente. Tem mais de 200 cavalos. Fogo, gostas mais deste carro do que de mim. Tenho razões para isso. Estou tão habituada a conduzir carros velhos que este bebê nas minhas mãos parece irreal. Olha para esta caixa de velocidades. Quem me dera que o nosso Papa Reformas tivesse uma sexta mudança. E o travão de mão? É um botão. Um botão. Não é uma alavanca gigante. É horrível. Que exagero. O nosso carro não é assim tão mau. Ok, tens razão. Mas não aguentaria uma viagem destas. Só precisa de mais manutenção. Ainda está bom para mais alguns anos. Isso é o que veremos. Joana, o GPS está a avisar que há um radar nesta zona. Um radar aqui? Que irritante. Sempre a caçar em multas. Como se já não bastassem as operações de stop. Esse é o trabalho da polícia. E eu concordo plenamente com ele. Claro. És um menino betinho da cidade que não sabe sentir o prazer da condução livre. Até me admira que tenhas tocado no tablier antes de o esterilizares. Ah, não precisas de ser má. Pronto. Desculpa. Já não está cá quem falou. Olha, queres parar na estação de serviço e comer qualquer coisa? Temos uma a dois quilómetros daqui. Então, Abranda, se não, vais entrar por ali adentro a mil à hora. Olha, eu poderia entrar até de marcha atrás, que ainda assim teria o carro sob controle. E com os máximos ligados, para toda a gente me ver muito bem. Sabes que mais? Tu é que vais conduzir o resto do caminho até tomar. E eu vou estar ao teu lado a apoiar-te tanto quanto tu a mim. Pode ser que hoje não te enganes nos pedais. Sabes que o da embreagem é o primeiro à esquerda, certo? Para a tua informação, eu conduzo muito bem. Só não sou um acelera, como tu. Não precisas de me informar. Já pude ver a qualidade impressionante da tua condução muitas vezes. O acelerador é à direita, sim? E por favor, não tentes arrancar em ponto morto. Não vais muito longe. Oh, Joana! Estou a brincar, estou a brincar. Olha, estamos a chegar à estação de serviço. Anda lá, sorri. Perdi o sorriso no mesmo sítio onde perdeste os travões. Sabes que o travão é o pedal do meio, certo?